nosso lado, nunca, jamais nos abandonar, Senhor neste momento fala conosco através desta palavra que ela seja renovada em nossa mente, em nosso coração e o Senhor também traga algo novo através dela, em nome de Jesus e para a glória dele, assim seja, amém, amém. Por favor estejam assentados, um texto bastante conhecido de todos nós, mas é o tema para a palavra desta noite que é fé na provisão de Deus, fé na provisão de Deus, 2 Reis capítulo 4 a partir do verso 1º diz assim Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu Teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram Então o azeite parou de correr Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse Vá, venda o azeite e pague suas dívidas E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar Ok, até aqui Muito bem meus amados Fé na providência de Deus Estamos com essa campanha, essa série de mensagens A campanha é Jornada da Fé Nós ministramos quinta-feira passada Fé nas promessas de Deus E hoje é fé na providência de Deus E assim vamos caminhando nessas sete semanas Falando sobre isso Exercitando a fé, falando sobre fé E a própria palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir Quanto mais a gente vai ouvindo Mais vai crescendo a fé em nosso coração Em nossa mente Porque como diz John Stott Fé é pensar Fé não é apenas sentir Fé é pensar Alguns não entendem essa questão da racionalidade com a crença, com a fé E ela é muito possível E é óbvio que a fé Ela nos leva ou nos eleva ao sobrenatural Mas existem algumas coisas Que nós também podemos e devemos fazer Que contribuem para o milagre E esta é uma história Que mostra isso Esse relato desse milagre Tão maravilhoso Está à minha disposição Está à sua disposição Porque o mesmo Deus Que agiu na vida desta mulher Também quer agir na minha vida Quer agir na sua vida Amém Então Nós vemos pelo contexto Que essa mulher Foi pega de surpresa Provavelmente Com a morte do marido Não sei se ela sabia Ou não Da situação Porque alguns maridos Compartilham As coisas da casa Com a mulher Às vezes A própria mulher Sabe mais Do que o próprio marido E há casos que não Há casos que não Quantas vezes o marido Vem a morrer A partir desta vida E a mulher Não sabe nada Do banco Não sabe nada Dos negócios Enfim Que ele trabalhava E é ruim isso Não é muito bom não E no caso dela Se ela sabia Não sabemos Mas de repente Chegam Os credores E naquela época Uma das formas De pagar a dívida Era através De trabalhar Para a pessoa A qual você devia Sem receber Porque na verdade Você estaria pagando Aquilo que você devia E às vezes Se a pessoa não podia Então o filho É que seria levado E é o caso dela Então Uma coisa Que a gente aprende aqui Tantas que nós já aprendemos É Tem horas irmãos Que não adianta Ficar buscando culpado Não adianta Ficar buscando culpada Você que está aqui Nesta Nesta Noite Nesse momento Você que vai No futuro Ouvir a pregação Através do Do youtube Saiba disso Às vezes você está aí Travado na vida Porque você está Procurando um culpado Uma culpada Pode até ser Que exista Agora Me permita Como profeta Dizer Será que você também Não está se esquivando Da culpa Porque às vezes As pessoas apontam demais Para os outros Culpam Mas na verdade É uma forma De fugir Da sua própria responsabilidade Não é Porque Às vezes Acontece Vamos dar um exemplo Nessa história Vou aqui conjecturar A dívida não era pequena A dívida não era pequena Porque Geraria escravidão Se fosse uma dívida Pequena Ela conseguiria pagar Emprestaria de alguém Ela tinha familiares Com certeza Amigos Mas A dívida era grande Será que ela não sabia mesmo? Será que quando de repente Ele chega com uma ferramenta Um exemplo Homem compra carro e ferramenta Onde você arrumou dinheiro Para comprar isso? E quem sabe Eles passaram um aperto De repente Saíram do aperto Olha Onde você arrumou dinheiro? Está dando Para Pôr tanta coisa De repente A mesa estava farta De repente Mais do que o normal Mais do que o comum Enfim Há muitas formas De você perceber Quando um dinheiro Está entrando E às vezes Rápido E fácil Demais Rápido E fácil Demais Estou aqui Só conjecturando Então De repente Ela não era De toda Inocente É a mesma coisa Você Mesma coisa Você De repente Você olha E está aí Procurando culpado Apontando para esse Para aquele Mas Uma forma De te aliviar E até aliviar Os outros também Assuma a sua Parcela de culpa Mas na verdade Não adianta Ficar Sabe Hoje você está aqui Para ouvir o seguinte Eu tenho um problema Então vou atrás Da solução Não adianta Eu ficar atrás Do culpado Porque O culpado Vai resolver Você pode até Ter alguém Que realmente Seja culpado Pela sua situação Seja saúde Seja finanças Seja família Seja relacionamentos Seja problema Seja problema Seja problema No trabalho Ou às vezes Até na igreja No ministério Enfim Todas as áreas Da nossa vida Pode até ser Que exista Um culpado Uma culpada Mas e aí Ele vai resolver O problema Ela vai resolver O problema Porque dá a impressão Trazer Trazer um conselho Uma palavra Um ato profético E é o que ela fez Ela foi atrás Do homem De Deus Então Aqui Eliseu Ele representa A palavra Profética Nós temos Hoje Profetas Temos o dom De profecia Na igreja Aliás O dom De profecia Ele está Nos quatro grupos De dons Não dá tempo De eu falar Sobre isso Não é o caso Agora Mas temos Quatro grupos De dons Espirituais E profecia Está em todos Eles Então Quando eu estou Dizendo aqui Para você trazer Isso aqui Isso é um ato Profético Não é Crendice Não é Supercição Alguns até Levam para esse lado Ah, mas É um ato Profético A Bíblia é cheia De atos proféticos Pega uma pedra E faz tal coisa Vai em tal lugar Fala tal coisa Mas Por homens De Deus É apenas Para exercício Da fé Mas Deus não pode Abençoar sem isso Pode Mas tem tanta coisa Que Deus pode fazer Né De repente Você nem precisaria Vim na igreja Ah, eu não gosto Essas coisas Bom, então Ora em casa E se resolva Sozinho Ou Deus Só ouve Quando está na igreja Mas a Bíblia Diz que é bom É agradável Que os irmãos Estejam em união É bom É bom Congregar É bom Estar na casa Do Senhor Certo Então, queridos Nós vemos aqui Que esta mulher Ela vai em busca De quem Realmente Poderia Ajudá-la Ela não ficou Buscando culpado Observe Que ela não Fala mal Do marido Pelo contrário Fala bem Tu sabes Que ele Temia o Senhor Tu sabes Que ele era Um crente Ele temia O Senhor Então, ela fala Bem do marido Então, não adianta Primeira lição Que você aprende Hoje aqui Para de procurar Culpado Ou mesmo Que você já Os achou De repente Você Não Porque a pessoa Tem que me Ela que tem que Resolver o meu problema A culpa é dela Primeiro Ela quer Te ajudar Provavelmente Não Mas talvez Tem aquela Que queira Te ajudar Mas não pode Talvez ela Se sinta culpada Ele se sinta culpado Pelo que ele fez Para você Mas ele não pode Fazer nada Porque talvez Ele esteja Ou ela esteja Numa situação Pior que a sua Então, do que adianta Então, vamos Buscar Aquele Que pode Ajudar Aquele Que pode Dar um norte Uma luz Um caminho E foi o que ela fez Outra coisa Que nós vemos aqui É Essa questão Da providência Alguma Algumas coisas Que aconteceram Foram providências Realmente humanas Porque as vezes Nós queremos Um milagre Mas queremos Só A providência Divina A providência Divina Queridos Ela vai atuar No difícil Ela vai atuar Praticamente Não no difícil Apenas Mas no impossível Qual foi a Providência Humana Primeiro Dela Ele pergunta O que você tem Na sua casa Olha Eu não tenho nada Além de azeite Tem uma vasilha De azeite Opa Providência Dela Mesma Então Essa situação Que você está Vivendo Repito Seja financeira Seja sentimental Seja Espiritual Seja emocional O que você Pode contribuir O que você tem Para contribuir Não se exima Dessa responsabilidade Não se exclua Disso E é importante Que você coloque Isso diante Do senhor Talvez Seja Um pouquinho De fé Que você tem Fala senhor Eu não tenho Outra coisa A não ser Um pouquinho De fé Talvez senhor Eu tenha um pouquinho De esperança Eu tenha um pouquinho De amor Isso Que eu estou Vivendo Eu quero Solucionar Porque Isso está Ferindo Eu amo Essa pessoa Eu amo Eu estou Vendo ela Doente Eu estou Vendo ela Sofrendo Coloque Diante do senhor Hoje O pouquinho Que você tem Essa foi A parte Dela Agora Entrou Também A providência Humana Dos vizinhos Que emprestaram Os vasos E eu Sempre quando Chega nessa parte Eu trago Uma palavra Profética E se eu pregar Novamente Nesse texto Eu vou trazer Novamente E eu vou dizer Para você Que a partir De agora Neste momento Deus está Levantando Pessoas Que vão Te ajudar Você crê nisso? Você recebe Isso? Então aplauda O senhor E glorifique O seu nome Por isso Deus está Levantando Pessoas Que irão Te ajudar Por que? O azeite Estava Ao alcance Dela Era o pouquinho Que ela tinha Mas estava As vasilhas Estavam Ao alcance Das pessoas E as vezes É importante Nós envolvermos Outras pessoas Porque Elas serão Abençoadas Também Eu tenho certeza Que ela abençoou Aqueles vizinhos Ela não devolveu Ela não devolveu Eu creio A Bíblia não fala Mas Seria muita Ingratidão Da parte dela Devolver os vasos Porque tem gente Que é assim É perigoso Quando eu vou Falar mal Sempre eu aproximo E falo baixo É perigoso Devolver Sem lavar Devolver Com restinho De óleo Lá no fundo Se vire de lavar Se devolver Pelo menos Devolve lavado Mas eu acho Que ela não Devolveu O sujo Não Ela devolveu Até a boca Porque o azeite Foi multiplicado Ah pastor Mas depois parou Mas veja Que Eliseu fala Vende Paga suas dívidas E viva do resto Foi muito azeite Gente A mulher Virou Empresária De azeite De endividada Ela virou Empresária Só isso E eu quero dizer Para vocês Eu quero profetizar Que tem pessoa aqui Que de endividado Vai virar empresário Fala amém Mas aquele amém Que sai lá do coração Eu profetizo Que tem pessoa Que de endividado Vai virar empresário Glória a Deus E tem um detalhe Irmão A benção de Deus Quando Deus abençoa Algo É diferenciado Lembra Da transformação Da água em vinho Eu não sei Se aquela água Estava já usada Ou não Ele mandou encher As talhas Usada Não devia estar Agora Se ela estava Muito limpa Suja Suja Não Mas Não sei Encher a talha D'água As talhas Eram um tipo De cimento Um negócio Pesadão Que era Que era Que era Pra cerimônia De lavar Os pés Dos convidados Que chegavam E quando Pela festa Pela festa Que chamava Mestre Sala Que ele experimenta Porque eles degustavam Mesmo Pra ver Se não estava estragado Pra ver Então eles degustavam Quando ele degustou Aquele vinho Ele chama o noivo E fala Escuta Todo mundo Dá o vinho bom Primeiro Depois que o pessoal Já bebeu Já a língua Já está Acostumada Dá O inferior Porque É muito vinho Você não Você deixou O melhor Por último Mas não é Porque aquele vinho Não veio De uma adega Qualquer Não veio De uma vinha Qualquer Aquele vinho Veio das mãos Das mãos De Jesus E aquilo Que vem Das mãos De Jesus Vem perfeito Então aquele Azeite Querido É o azeite Melhor De Israel Era o melhor Eu já vi Irmãos Que mexeram Com lanche Com salgado Com tanta coisa Que é Tinha um irmão Lá Em Avaré Que o pessoal Esperava O cachorro quente Dele Tinha outros Na rua Mas o pessoal Esperava o dele Sabe E ele Estava desempregado Quando ele começou A fazer cachorro quente Ele era vendedor De loja Um bom vendedor Ele ganhava um bom dinheiro Com vendas Mas de repente A loja Mandou ele E outros embora E eu lembro Que ele ficou Muito preocupado Aí de repente Ele começou Montou lá Um carrinho De cachorro quente E começou Desse carrinho Foi pra uma Piru Um negócio maior Um trailer Depois já foi Pra um Local de alvenaria Hoje O filho Tá com uma filial Em Bauru E por aí E por aí Percebe Aí eu ficava lá A gente ia lá Comer cachorro quente E o pessoal E o pessoal Encostava Fulano Quanto tempo Ó Uns 25 minutos Meia hora As pessoas Iam dar volta E voltavam Sendo que tinha Outros carrinhos vazios Lá Sem ninguém Não é porque Mas era bom Ou cachorro quente Bom Mas é porque Tem a benção De Deus E é isso Que vai acontecer Com você É isso Que vai acontecer Com você A providência De Deus Faz isso Sabe Então é importante Que você Pare de buscar Culpados E vá Direto Pra quem pode E quem pode Resolver Chama-se Jesus Amém E que você Então Também Faça a sua parte E creia Que Deus Vai levantar Pessoas Mas aí O sobrenatural Vem Mas observe Irmãos Que ela crê Ela tinha Uma vasilha Falou Tua serva Não tem Nada A não ser Uma vasilha De azeite E ele Manda ela Buscar Muitos vasos E diz Pega Daquele azeite Olha o detalhe Do versículo Pega Daquele azeite E vai Enchendo As outras Irmãos Ela teve Que crer Nisso Porque Ela foi Buscar Os vasos Então Ela creu Na palavra Do homem De Deus Ela creu Na providência De Deus Na vida Dela E aí Que entra Então A providência Divina Porque Um pouquinho De azeite Estava ao alcance Dela Pegar a vasilha Dos outros Estava ao alcance Dela E dos outros De cederem Mas multiplicar Aquele azeite Só nas mãos Do Todo Poderoso Então Eu disse outro dia E repito Deus é previsível E ao mesmo tempo Imprevisível Ele é previsível Porque ele vai fazer Ele é imprevisível Porque a gente não sabe Como ele vai fazer Mas eu só sei Que vai ser Maravilhoso O milagre de Deus Está vindo Sobre a tua vida Aplauda o Senhor E glorifique o seu nome Nós vamos orar Vamos nos colocar em pé Nós vamos cantar E orar Orar e cantar Eu e a pastora Vamos ungir vocês Vamos cantar E a hora que eu disser Aos irmãos Vocês Venham por esta Por este corredor E voltem por este Não precisa tumultuar Obrigado por esta